Música Muito bom galera, muito bom Não mais, não mais de dois treventos Pra gente acalar O que são dois minutos pra você? O que são dois minutos? Não é nada Dá pra ir Dá pra ir Aumenta a carga Cessa Cessa Não se entrega Não se entrega São cento e vinte segundos que eu quero de você Não vai subir Bora Estamos chegando A chegada Daqui a frente Não nada pra morrer na praia Bora, bora, bora Fica assim a boca Música